Almofada de praia Vamos me juntar com essa aqui Foge a almofada Não mano, vem aqui Meu deus Virei um vaso, vasinho, vasinho Olha o cara aqui Ferrou, ferrou, meu deus Nossa senhora Tchau Opa Tchau Opa Meu deus Tem muita gente Vamos mudar Virei um vaso grande Nossa senhora Vai dar ruim Opa, tchau Oi amigo Tchau amigo Nossa senhora, deu ruim Tchau 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 Tchau